E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. Estou hoje aqui novamente na Decathlon e vou falar um pouco sobre bastões de caminhada. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre bastões de caminhada. Os principais motivos para você utilizar um bastão de caminhada são eles. Quando você estiver andando em um terreno muito irregular, com grande desnível, ele vai ajudar você a manter a sua estabilidade, evitando torções e quedas. Só por esse motivo já seria ótimo você comprar um bastão de caminhada. Mas o principal motivo dele é para poupar o seu joelho. Quando você estiver fazendo aí uma subida na montanha, ele vai te ajudar a poupar esforço, a economizar energia e salvar um pouquinho do seu joelho também. E na descida, principalmente, além da estabilidade, ele também vai ajudar a poupar demais o esforço que é gerado em cima do seu joelho. Então boa parte da força que você iria passar para os seus joelhos, ele transfere um pouco para os membros superiores, transfere um pouco para os braços. Então fica uma carga mais bem dividida. Isso daí é excelente. E o que você precisa ver na hora de você comprar um bastão de caminhada? A princípio, para quem está começando, pode utilizar um mais simples, que nem esse daqui. A empunhadura dele vai ser de uma espuma convencional, para um bastão de caminhada. Vai possuir uma alça, ok? Também bem padrão, bem normal. A principal diferença dele para os outros que eu vou mostrar é o tipo de ajuste, que esse daqui é um ajuste feito por pino. Então você vai fazer o deslocamento do pino, ok? E ele tem uma... não tem como você fazer um ajuste certinho da altura, que eu vou falar qual é a altura certa para vocês logo depois. Esse daqui, no caso, ele tem duas empunhaduras, uma empunhadura dupla. Isso serve para quando você for subir em um lugar um pouco mais alto, você não precisar pegar exatamente no começo dele. Você pode pegar um pouquinho mais para baixo, que vai ajudar quando você tiver... ajudar a ter um pouco mais de aderência, legal? O outro que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada é esse daqui, que é o Forkla 500 Lite. Esse daqui é o meu xodó. Por quê? Começa que ele tem um sistema de ajuste feito por um parafuso que tem aqui dentro. Então é só você girar e apertar ele, que ele vai ficar bem firme. A empunhadura dele é bem ergonômica, com uma espuma bem mais agradável ao toque, mais resistente também. E a alça dele também vai ser muito mais confortável. E por último, eu trouxe esse daqui, que é o Forkla 500 Anti-Shock. As principais diferenças dele são... Ele tem um sistema de ajuste também parafuso. Tem já uma empunhadura dupla, a espuma é também igual a da outra, que é muito confortável e resistente. Tem uma ergonomia ótima. Mas a principal diferença dele é que ele tem amortecedor. Isso daqui vai ser muito conveniente se você vai fazer um longo percurso aí em lugares com o terreno mais rígido. Então se você vai fazer uma caminhada aí para Aparecida, por exemplo, ou Santiago de Compostela, é um ótimo bastão para você utilizar. Vou falar rapidamente sobre alguns acessórios que você pode colocar no bastão de caminhada. Você pode colocar este acessório aqui, que é um cesto que a gente chama, que é para quando você for passar por terrenos mais moles, como areia ou neve, coisas do gênero. Por quê? Ele vai servir para que o seu bastão não afunde na hora que você quencar ele no chão, na hora que você fixar ele no chão. Então ele não vai afundar, ele vai evitar que isso aconteça. Você também pode utilizar uma ponteira, que é para você colocar aqui na ponta do bastão, que vai evitar que a ponta se desgaste rápido e também vai dar uma aderência melhor. Essa cestinha, ela também tem um tamanho maior, que é para neve um pouco mais fofa. Show de bola! E agora, como utilizar ele? Qual a altura correta? A altura correta, você tem que deixar o seu braço a 90 graus. Então está vendo que aqui ele está um pouquinho só alto. Então eu consigo, com esse daqui, que é por parafuso, fazer um ajuste fino, ou seja, descer só um pouquinho, que aí vai ficar na altura correta. Já com o outro, às vezes você não vai conseguir esse ajuste mais fino. Então basicamente, o que você precisa ter no bastão de caminhada, é um ajuste mais fino, uma ergonomia boa, uma resistência boa, tanto da espuma quanto da alça e do bastão em geral. Isso daí é altamente recomendável. Ter empunhadura dupla ou não, aí fica mais a gosto para você. Mas não esqueçam, utilizem bastão de caminhada. E uma pergunta que eu ouço bastante é, eu utilizo um ou dois bastões de caminhada? Eu sempre falo para a pessoa, você tem dois joelhos, então você teoricamente tem que usar dois bastões de caminhada. Se for utilizar apenas um, tem que usar um pouco do lado, um pouco do outro, que é para não ficar com ciúmes. Show de bola! Se você quiser saber mais informações sobre os bastões de caminhada ou comprar algum deles, basta você entrar no site da Decathlon que está aparecendo aqui embaixo, que é o www.decathlon.com.br. E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá no Facebook, curtir a página do Facebook, compartilhar os posts e também você entra lá no Instagram e segue Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo, todo sábado às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo e eu vou falar um pouco sobre o que utilizar, faca ou canivete. Então fiquem ligados que vai ser bem interessante. Então, um beijo, abraço a todos e Missão Mundo, até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho